Fala galera, cachorro aqui, sejam todos bem-vindos pessoal a mais um vídeo de Guerra nos Ares Seguinte galera, hoje eu estou aqui com um mod muito, mas muito zika, que é o mod das varinhas mágicas Só que antes de explicar o mod, eu preciso aqui explicar como funciona a série Basicamente galera, nessa série, eu e meu oponente, que no caso é o amigo do Doc, já ele se apresenta Nós teremos cada um a nossa ilha e teremos que proteger o nosso villager Porque a partir do momento que o nosso villager morrer, nós não vamos renascer mais Enquanto isso, a gente pode vir aqui para o meio, quebrar uns easter eggs, uns lucky blocks, pegar uns itens fodas Podemos abrir essas lucky blocks, ou a gente pode vir aqui para o meio e trocar itens com o trocador Que no caso hoje, está oferecendo aqui inúmeras varinhas, cada uma com poderes especiais No caso, eu comecei aqui com a minha, que já vocês vão ver a função, e o Paulo também começou com uma Mas deixa eu vir aqui para ver se ele está de boa, e aí tutoriais, está de boa mano? E aí cachorro, belezita? Beleza, eu vou tirar aqui uma armadura, coloquei uma armadura laranja, porque eu acho que ela combina bem com você E eu peguei uma de bruxo roxo aqui, você achou que ficou bonitão? Ficou, ficou zico Beleza mano, eu vou ali para a minha ilha e a gente faz o seguinte, quando eu chegar na minha ilha Eu vou contar até 3 e a gente começa a abrir as lucky blocks e começa a partida, beleza? Você já acertou o gamer rule aí, os bagulho e tudo? Já, 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 já Perfeito, e não esquece de dar spawn point aí mano, senão você não vai ficar renascendo Vai spawn point, deixa eu dar uma spawn point aqui, beleza? E vamos lá, 1, 2, 3 e valendo Paulo, já vou começar aqui abrindo minhas lucky blocks Deixa eu ver É, um arco bom até Me informar que você está ganhando hein mano, porque eu preciso ficar ciente do que você tem Opa, isso aqui é bom Uma botinha O que? E TNT velho, está de sacanagem Opa, TNT, uma espada boa já Está ótimo Bloco de diamante Se eu tivesse uma picareta seria muito bom Se eu tivesse uma picareta É, mas não esse tipo de picareta né, é uma picareta um pouquinho melhor Esse arco é bom Tá, eu queria tipo minérios para fazer itens com trocador Só que eu vi que está difícil né, eu vou ter que ir lá para o Opa, veio uma espada buena Espada buena Vou deixar esse bloco por aqui E ó galera, esse negócio aqui, ele é muito bom A minha vara ó, se liga ó Eu posso mirar ali ó Ih, já estou aqui no meio Perfeito demais mano, perfeito demais Só que eu não preciso vir aqui para mim não Eu preciso vir aqui, se é que dá para virar ali Cadê você? Aqui ó, beleza Deixa eu pegar aqui Ai meu Deus do céu Sai aranhas Dá dificult zero para mim Ai Ah, dificult zero Boa, boa, salvou Salvou a pátria Deixa eu ver aqui Ah, daqui pot eu não vale Só porque eu sou legal tá Se bem que eu É não, não pode tomar daqui pot Não vai que você queira me matar Aí não vai valer Deixa eu ver Pode dar de novo Nossa, olha quanto gold Olha quanto gold Por favor minério Por favor minério Aí Aí Uhul Vem o minério, vem o minério Vem o minério Pra mim veio E pra você? Veio, 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 veio Cadê o safado? Não Ô Miriam, o negócio é tudo errado aqui Meu Que que aconteceu? Nossa O que que você fez? Eu caí no void Aí eu voltei aqui, tá ligado? Sai É dificult É dificult Sai Você comprou uma dessa já? Safado O cara comprou a melhor varinha, mano Nossa, eu já te matei Caraca Preciso comprar As varinhas loucas É dificult Boa Caramba Cadê o trocador? Isso Tá, vai Deixa eu ver o que eu posso comprar Eu vou comprar Essa Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Filha da mãe, mano Mano Cadê o Eita Ah, tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Deixa eu vir pra cá Renasce, renasce Toma Vem no fuzinho Vou mandar Vem no fuzinho Do cachorro Ah, filha da mãe, mano Caramba Safado Eu sou pro nesse negócio Eu sou pro nesse negócio Meu Deus Eu acho que eu passei um pouco Do limite aqui Que safadão, mano Muitos não sabem mais Eu sou pro desse negócio Aí ele tá vindo Eu tô sentindo Cadê ele Ui Ele já manda Nossa Caraca Tinha, mano Caraca Deixa eu pegar aqui umas Eu preciso pegar Essa aqui de vida Nossa, eu passei Eu passei Eu passei Meu Deus do céu Eu não posso comprar Diamante não Isso, eu posso Vai embora Filha da mãe Vai embora Não deixa eu comprar De vida, mano Aê, gostoso Diamante Que safado Cadê ele Ai, calma aí Eu preciso comprar De vida Ô, na moral Sai tutorial Eu sou de uma explosão Aqui, meu Eita, pela Vem Vem na mira do pai Vem na mira Não Caraca 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 Esse mod é muito divertido, mano Na moral, mano Na moral mesmo Ó, o bagulho é o seguinte Agora eu comprei outra Nossa Que filha da mãe Você deixou me trompar Lá no meio, velho Falou Ah, olha que Vê se tá aí Oi? Vê se tá aí Minha varinha de tempestade Por quê? Deixou ela cair aqui? Deixei Quando você me explode Não, mano Ela Ela Exatamente o que você falou Ela é explode A filha da mãe Tá vindo de algum lugar Aqui, escondido, mano Cadê ele? Meu Cadê o cara, mano? Caraca Ai Ai Olha, é muito divertido Esse mod Caraca Toma 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 Caraca, mano Ah, mano Esse é complicado, mano Mas vamos fazer o seguinte Vamos tentar Vim aqui Beleza A gente precisa pegar Alguns itens legais, né, mano Tipo, uma armadura melhor Que a gente consegue Enfrentar ele Melhor ainda Deixa eu ver Eu vou abrir essa aqui, Blocks Depois eu abro as As Viver da mãe, mano De longe De longe Foi lindo Esse aqui Vou deixar você em paz agora Vai Vou deixar você quebrar um pouco Que eu tô te matando demais Até que tá sendo Easy Eu quero saber onde você tá, amigão Esse aqui faz isso, galera Esse aqui é boa também Agora você Eita, um peitoralzão de Dima E turumas Só uma calcita, mano Pra mim ficar bom Cadê você? O que você tem pra me oferecer aqui, mano? Eu quero essa de life, mano Como não, mano? Isso Nossa, ele Nossa Ele tá trocando Lascou, lascou Passei, passei, passei muito Esse aqui é muito bom, galera Esse aqui dá vida Calma aí Vamos Filha da mãe, mano O cara já tá vindo já Que safado Beleza Quando eu vou, eu vou louco, filhão Quando eu vou, eu vou louco Ótimo Chaispe Chaispe Peguei Chaispe Chaispe Vamos ver se a gente sobrevive Às pokebolas Que eu tô lançando aí pra você Nossa O cara mandou uma certinha, velho Foi fácil Caramba, mano Que merda, velho Tá O ruim é que mirar esse negócio aqui É complicado Dessa Como chama? Essa gender pill, tá ligado? Ah, não acho tanto É tão facinho Bigorna do caramba, mano Meu Deus Caraca, mano Cuidado, velho Mano, eu tô com as armas Tá complicado aqui os negócios, mano Acho que eu vou Tem mais luck block aqui É, então Sempre caiu uma luck block Quando você Parece um bebezito Ah, meu Deus do céu Meu Deus Tem como quebrar esse bebo aqui, por favor? Deixa eu ver Ok, quebrar o quê? É, não dá Eu fiquei preso Mano, as luck blocks só podem ser do azar, velho Não pode Você trolou, né? Você colocou do azar Esse luck block aqui Não, pior que não Meu Deus do céu Tá, eu preciso fazer itens bons Opa Tá, vou sair um luck block Esse easter egg Nossa senhora Olha o que vem aqui Easter egg? It's magma It's magma Magma cube? Magma, mano Olha Sai daqui Não quero Nossa, eu tenho uma varinha de cura Eu nem sabia, mano A de cura é muito boa, mano Ela ajuda Muito gostosa Demais, demais, demais Poxa, tem um capacete de diamond Diamond, nega aqui Boa Caramba Vou pegar mais uma de Será que essa armadura aqui tem alguma função? Provavelmente Tipo, sei lá, mano Se ela estiver interessante, né? Cadê o cara? Vou pegar aqui Lá pra cá Preciso de uma calça, velho Uma calça Tô nem aí pros easter eggs Isso aí, porquinho Tá nem aí, né? Então vem, então Filha da mãe Sai Ai, filha da mãe Aqui também tem PVP, tá? Não é só varinha, não Usa Ai, não deu pra usar a varinha É, não deu, não deu Você acha que você falhou, Paulo Sai daqui, bruxa maldita Deixa eu ver Queria Kill burning, filha da mãe Ó, que safado Ó, que safado Easy Easy que let Easy que let Tá bom, então Ah, mano Muito bom Vou fazer um negócio muito bom Vou ver se eu consigo pegar uma espada boa aqui, mano Com um Tá ligado? Com eficiência e tudo mais É, então Eu tenho uma espada Uma espada é ruim, na verdade Tipo, no PVP lá não ajuda muito não, mano Nossa Eu vou fazer, sabe o que? Eu vou fazer uma calça Pelo menos agora eu tô, tipo, bem fudima, assim Opa, opa, opa O negócio vai quebrar Acho que me dá hora eu ir pro meio comprar mais varinha Porque as minhas vão pro saco Elas vão pro Belelel Belelel, né? Belelel, belelel, belelel Cadê o legal? Onde eu li aqui? Deve ser ali, né? Meu Deus, que cagada Caramba Cagada mesmo, mano Peguei logo a espada que eu queria Será que você tá com a espada boa? Cadê minha ilha? É aquela ali? Não sei Não sei, Paulo Ah não, o cara tá indo pra minha ilha O cara tá indo pra minha ilha Ah, é, galera Não viu essa ponte Esse daqui, ó, galera Você pode fazer uma ponte gigante aqui, ó Ó, ó Só fazer a ponte gigante Só fazer a ponte Mas eu vou usar ali Tutu? Oi? Tudo bom com você? Tudo? Não acredito que eu Não acredito que eu morri nisso, mano Então, você é um pouco les... Tipo, digamos que eu tava na sua ilha E aí eu morri de altura Oh my god Até que bom, então, você ter morrido, tá ligado? Oh my god de bigode Oh my god de bigode? Você, mano Eu ganhei, acho que, tipo Um dos melhores itens do jogo Dois itens bons aqui O que que você ganhou? Na moral, fala pra mim É, segredo Secretly 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 Deixa eu vir aqui Ali Vai aqui Ótimo Filha da mãe, mano Filha da mãe, velho O que? Quem é filha da mãe? Você Por quê? Porque você é, mano Eu sou filha da mãe, sim Me respeita, mano Respeita o paizão Tem que falar sim, cachorro Ai, caraca Deixa eu vir aqui Eu tô vendo um Aqui não, o Nick? Não, é do Baby Dog, relax É do Baby Dog, relax É do Baby Dog, é do Baby Dog É do Baby Dog Tipo, digamos que eu consegui uns blocos assim Fortes Que vão proteger mais o meu villager Assim, sabe? Ah, não, não O cara pegou o quê? Pegou Easter Eggs, então Não, pior que eu peguei esses blocos aqui Na Lucky Block mesmo Tô ligado, cara Não foi nem na Easter Egg Foi na Lucky Block Mais itens de minérios aqui, velho Minérios Mineritos Deixa eu pegar aqui A gente fecha agora O problema é que enche muito inventário, tá ligado? Eu não sei o que ficar Com o que não ficar, tá ligado? Beleza, tá Agora eu já posso ficar mais tranquilo Quanto ao meu villager Nossa, mano Dá dificuldade Dá dificuldade Dificuldade zero Isso Às vezes tem que ensinar os caras a falar Mas é normal, galera Relaxa Vamos quebrar um pouco de easter egg Tem que ensinar a mãezinha Ai, maçã dourada É, eu preciso de coisas que me deem É tudo bem que eu tenho uma poção de vida, tá ligado? Que vai ajudar pra caramba Mas a gente precisa de mais coisas, né? Essas coisas aqui Não estão sendo muito boas, não O que você tem aqui? Muitos boas Nossa, esse cara que tem umas Putz vida Se eu tivesse mais um pouco de diamante Eu comprava aí Mercadorias de você, meu amigão Mas enquanto a gente não tem Sabe o que que eu adoro? O que? Sabe o que que eu adoro? O que? Esses blocos aqui de Ouro Que pode me fazer uma Ah, uma maçã do capiroto Você tá ligada com a minha cara Deixou lá no meio Mano, eu preciso de diamante Caramba O que que eu preciso agora? Pior que a gente quebrou Todas as lucky blocks praticamente, né? Tem mais um pouquinho Só de lucky block aqui Tipo, eu vou torcer Pra alguma delas Vem diamante, pelo menos Vamos ver a espada Vamos ver uma espada boa aqui, hein? Uh! Uh! Eu já vi a espada do Brasil Ai! Acho que eu passei um pouco da conta Na hora de usar o enter Eu acho que eu Tomara que eu tenha explodido Você pegou a espada? Peguei, mas eu acabei Tipo, usando o enter Um pouco Tipo, na hora errada Tá ligado? Não sei se você me entendeu Ah, tá Caraca, de novo, mano De novo a mesma coisa Ainda bem que eu comprei Um reserva do enter Eu comprei o reserva do enter Por causa que, tipo Ele é Ele tem limites Não sei se você sabia Eu sei, eu sei, eu sei Mano, sabe o que que eu preciso agora? Urgente Do que? Outra de cura, velho Ela acaba muito rápido Tá ligado? Ah, então você precisa da de cura Entendi Caramba, mano Por que eu erro todas do enter, velho? Eu tô indo muito Tipo, eu tô jogando longe pra caramba, mano Tem que ser burro Tem que ser burro pra errar Mata fuck, mano Calma aí Eu não vou fazer ponte Uma das burrices que os caras fazem Tipo, o Paulo assim É ficar fazendo ponte pra ilha, mano Porque você leva Dá um caminho pra ilha do cara Não, não, não Temos, temos Que convenhamos que você tinha um negócio do enderpeel E eu não tinha Ah, mas É verdade, né? De qualquer forma você teria que utilizar É meio burro É verdade, desculpa Desculpa pela... Olha, uma hero Uma hero's potion aqui Não pode Não pode Não pode Virou os potions É a vida, cara Hum, 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 hum Hum, hum Hum, querendo uma picareta Não tem Mas tudo bem Vamos lá Não tem como eu fazer uma maçã dourada Maçã do capiroto, né? Não Não, você tem que ter a maçã do... Tem que ter a maçã normal Pra fazer a maçã do capiroto Senão não funciona Vai pra lá, safado Filha da mãe Vai pra lá Nossa, uma calça de diamante Filha da mãe Ah não, você é DTP DTP o caramba aqui, ó Utilizando aqui o negócio Pega, pega, pega Filha da mãe Filha da mãe Ai, acertei certinho Pega essa calça, boa Pega uma calça Vem, vem, vem Vem, Banggood Ô, que safado, mano Ele toro Caraca, cara tá troll, velho Ele toro Caraca, você tá troll, né? Aqui deu uma errada Uh, uh, uh Ele vai vir Cuidado Ô, que safado Que safado, mano Cadê você? Ô, ô Sai, safadito Olha, muito divertido esse modo, mano É muito divertido, velho Tudo Tudo Parece que eu posso chegar louco, hein Hã? Parece que eu posso chegar louco, hein, velho Nossa, eu tô com A faca e o queijo na mão aqui, ó A faca e o queijo na mão, sabe pra quê? Pra quebrar o seu villager É? Já te veio daqui, amigo Ai Eu tô aqui em cima já Ai Calma Vamos colocar um pouco de fogo aqui Porque aí a madeira queima tudo Que safado, mano Foi só uma Foi só uma Easy Easy do Caraca Onde é o caminho disso? Ah, então você quer atacar, então Então eu já posso atacar também Você que taque à vontade Você poderia atacar a partir do primeiro minuto de partida, mano Ah, é, então Só pra te avisar, sim, mano Só pra te avisar se eu poderia atacar faz tempo já Tudo bem, então Tá tudo bem, então Tudo bem, tudo bem Vou tentar mirar ali Cadê o troço? Nossa, mano Que susto da poxa, velho Vou tacar um pedaço ali Tomei um susto da febre agora, velho De quem? Eu, né, mano Você quase morreu? Não, é que eu tomei um susto mesmo Você tá postando o villager com um obsidian? Lógico Que safado Eu sou o gênio da atualidade, meu amigo Não sei se você sabe Que filha da mãe Eu pensei que você não Pensei que seu villager tava, tipo, podre, tá ligado? Matei seu villager Tá de troll Matei gostoso Nem precisei quebrar a lucky block A lucky block não A obsidian O que você fez? Ué, só explodir Aí ele ficou lá O efeito do Wither lá Ah, tá, entendi Ah, então no caso seu Acho que também tá morto aqui Ou não Aí só Deus sabe Então só Deus sabe Ele não tava Tive que matar Filho da mãe Cadê você, Paula? Uh, como você sabe que eu tava aqui? Meu papai Cadê o troll? Troll? Oi? Você não morreu Não Merda Nossa, você tá destruindo a minha ilha, velho Não vai ficar assim Fique ciente que não vai ficar assim Só pode morrer pro PVP, né? Lembrando Só PVP? Não é não? Mas se eu te matar com uma vara É PVP Só pra ela te avisar É? Aham Bom saber É, só pra lembrar aqui, né? Calma Preciso saber Cadê esse filho da mãe, mano? Nossa, eu tô com muito medo, mano Eu também Medo pra caramba É hora de te matar, tá ligado? É a hora de eu te matar Eu tô te vendo, amigão Eita, mandei de cura Em vez de Nossa, eu sou um vacilão Corre Uh, 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 uh Não Eu sou um vacilão Caraca, mano Meu Deus Paulo, você Mano, você não consegue ganhar uma Seu vacilão Também você já começa abusando Mas, mano Essa eu tenho que admitir Que foi legal pra caramba, mano Eu gostei pra caramba desse mod, velho Na moral, mano Mas é isso, galera Se vocês gostam da série Guerra nos ares Mano, na moral Não se esqueça de deixar o like Porque eu sou like Mas é muito Mas é muito, muito, muito importante Mano, tipo É muito importante pra Tipo, continuar com a série e tudo mais Se você manja bastante de mods Deixe na descrição Algum mod que eu posso estar usando Que acrescenta itens como esse Ou espadas diferentes Armaduras diferentes E eu posso estar trazendo aqui Pra vocês E claro Vou sempre estar deixando os créditos aí De quem me aconselhou Um mod na descrição O canal do amigo extrair na descrição Ele tem um canal de jogos variados E um canal de Minecraft Ambos, mano Aconselho demais Porque o cara é muito, muito fera E é isso, galera Se você for no canal Se inscreva Porque a sua inscrição é muito importante Porque eu posto vídeo Todos os dias Ao meio-dia Ou às 8 horas Então, se você é inscrito no canal Passe no canal Todos os dias Esses dois horários, beleza? E é isso, galera Até o próximo vídeo Falou! Reaganiyor Hão, cara! TAL